Será que a sua empresa está disponível para os seus clientes quando eles realmente precisam? Na correria dos dias de hoje cada segundo conta e se você bobear o seu possível cliente pode ir para concorrência. Agora imagine se você pudesse atender, vender, dar suporte para os seus clientes a qualquer hora do dia, todos os dias da semana, de forma automatizada. Estou falando em criar chatbots de atendimento no WhatsApp e em outras redes sociais também para automatizar o atendimento e as vendas na sua empresa. Já pensou? Com a Cowbell, que é a ferramenta que eu vou te mostrar nesse vídeo, você pode criar chatbots para o seu WhatsApp sem precisar saber escrever uma linha de programação usando um editor muito simples. Se você está buscando uma maneira de levar o atendimento ao cliente da sua empresa para o próximo nível, por meio de uma plataforma multicanal e com uma ferramenta de chatbot incrível, você vai adorar esse vídeo. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Recapitulando, no primeiro vídeo eu mostrei para vocês em detalhes como fazer o envio envio em massa usando o WhatsApp. Se você tem uma lista de contatos de mil, cinco mil, dez mil clientes e quer enviar uma mensagem em massa pelo WhatsApp usando a Cowbell, que possui API oficial do WhatsApp, é muito importante que você assista o primeiro vídeo dessa sequência. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição para que você possa conferir assim que terminar esse daqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como você você pode criar um bot de atendimento. Esse bot pode funcionar para diversas necessidades na sua empresa. Por exemplo, imagine que você fez o envio em massa de uma mensagem divulgando o seu produto para 10 mil clientes. Aí você começa a receber muitos contatos, muitas pessoas interessadas. Como que você dá suporte para toda essa quantidade de clientes? Direcionando esses usuários para um bot de atendimento, onde você pode fazer uma sequência de mensagens para realizar uma venda, por exemplo. Uma outra possibilidade, você pode criar um bot de atendimento para que ele atenda as pessoas que entrem em contato no seu WhatsApp. Enfim, são muitas as possibilidades. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador para mostrar todos os detalhes de como criar isso. Se você ainda não conhece, se você não se cadastrou, essa ferramenta que está aparecendo agora é a Cowbell, uma ferramenta incrível para atendimento ao cliente via redes sociais. Você consegue colocar diversos atendentes dentro de um mesmo número de WhatsApp, tem ferramenta de chatbot e muitas outras funcionalidades incríveis aqui na Cowbell. Para você criar a sua conta e experimentar gratuitamente é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, vir aqui na parte superior, experimente grátis ou então crie uma conta. Você poderá testar a conta na ferramenta gratuitamente durante sete dias. A Cowbell não é uma ferramenta gratuita, mas se você busca profissionalizar o atendimento via WhatsApp e redes sociais da sua empresa de forma segura, essa é uma ferramenta que vale muito a pena. Depois que você fizer o seu cadastro, você será direcionado para a tela inicial onde você precisa fazer a conexão dos seus canais. Aqui eu já tenho meus canais conectados, então eu já vou avançar para a próxima etapa. Depois que você cria a conta na ferramenta, você é direcionado para essa tela onde você pode fazer a conexão dos seus canais. Recomendo que você faça a conexão, seja do seu Facebook, do WhatsApp, Instagram, Telegram, conecte os seus canais para que você consiga extrair o máximo de potencial da ferramenta. Agora vamos supor que você queira fazer o envio em massa de uma mensagem para os seus clientes, para depois fazer a ativação do chatbot. Para fazer o envio mensagem em massa é extremamente simples. Do lado esquerdo nós temos a opção lista de envio, na parte superior direita temos a opção criar transmissão. Aqui você vai fazer toda a configuração da sua mensagem em massa, esse aqui foi o assunto do vídeo anterior, eu vou deixar ele na descrição para que você possa assistir assim que terminar esse daqui. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o chatbot. Para você acessar o chatbot, aqui do lado esquerdo nós temos o menu bot. Clicou aqui, você terá acesso aos bots que já foram criados. Caso você esteja acessando a conta pela primeira vez, aqui não vai ter nenhum bot ativo, aí assim que você vai criando, você pode ter mais de um, eles aparecerão aqui. E você pode ter vários bots rodando, você pode ter um bot para cada canal que a sua empresa possui, um bot específico para vendas, um bot para atendimento ao cliente, isso é muito legal aqui na Calbel. De uma informação bastante importante, os chatbots são indicados para o atendimento padrão da sua empresa. Por exemplo, pessoas entram em contato com a sua empresa e o bot faz uma triagem inicial de forma automática. E você também pode usar essa estratégia de bot atrelado ao envio massivo. Dito isso, vamos criar o nosso bot. Para você criar um novo bot, aqui na parte superior direita você vai clicar no botão novo bot, você precisa dar um nome para esse bot, selecionar o modelo e o canal de saída. Como eu comentei, o mais interessante é que você pode criar vários bots para canais diferentes. Você pode ter um bot para o Instagram, você pode ter um bot para o WhatsApp, para o Facebook, para o Messenger, para o Telegram. Você pode criar diversos bots aqui dentro da ferramenta. Inclusive, ter mais de um bot para o mesmo canal, só que daí você precisa deixar ativado um bot ou outro, mas daí você pode mudar essa seleção de bot dependendo da campanha que você esteja trabalhando. Ao invés de criar um novo bot, eu vou editar um bot existente porque eu quero mostrar uma estrutura bem legal que é possível criar aqui na Cowbell. Então, para a gente ganhar agilidade, eu vou mostrar ali mais ou menos o funcionamento de uma estrutura de bot. Esse bot que vocês estão vendo aqui, aqui é uma estrutura para fazer a venda de cursos. É somente um exemplo para apresentar para vocês algumas funcionalidades. E como que esse bot é ativado? Eu tenho aqui a opção aguardar resposta, ou seja, assim que a pessoa envia uma mensagem para o meu número, o bot é ativado. Então, assim que o bot recebe uma resposta do usuário, eu faço o envio de uma mensagem. Qual é a mensagem? Olá, muito obrigado pelo seu contato. Seja bem-vindo aos cursos do Darlan. Por favor, diga o seu nome. O que vai acontecer? Eu aguardo uma resposta do usuário. Assim que ele responde, eu vou salvar essa informação dentro do cadastro dele. Então, qual é a variável? Eu defini que essa variável que ele vai responder é o nome dele. Eu posso inserir diversas outras variáveis. Pode ser o endereço, pode ser o sobrenome, pode ser o e-mail, pode ser o cpf, você que escolhe. Coloquei aqui o nome. E qual é a ação? Que ação que ele vai executar? Com a variável nome ele vai substituir o texto com a última resposta do utilizador. Ou seja, ele vai pegar, ele definiu essa variável que é nome, ele vai pegar a última resposta do utilizador, que no caso é o usuário, e vai substituir o campo nome com a informação que ele preencheu. Esse recurso é legal porque você pode enviar mensagens pedindo informações para o usuário, nome, sobrenome, e-mail, cpf. Você pode pedir essas informações e ir salvando no cadastro dele. E daí o fluxo, o bot, ele vai acontecendo. Você pode fazer várias configurações, eu já vou explicar mais detalhes. Aqui embaixo nós temos você já é nosso aluno? Sim ou não? Se ele clica em sim, eu tenho aqui algumas variáveis. Eu aguardo a resposta do usuário. usuário. Se ele é aluno, ele vem para essa ramificação e daí eu vou enviar uma outra mensagem para ele. Obrigado, em breve alguém da equipe irá atender. Aí eu adiciono uma etiqueta nesse usuário e depois atribuo a um agente. E esse agente pode ser uma pessoa específica, pode ser um departamento específico dentro da sua empresa. Isso aqui é muito legal. Se ele não é aluno, vai enviar uma mensagem para ele. dizer, obrigado, em breve alguém vai te atender. Aí adiciona uma etiqueta que ele não é aluno. Depois vamos atribuir um agente, que daí você pode atribuir a um agente de vendas para ele oferecer o curso. E daí você vai fazendo aqui as configurações, as ramificações de acordo com a sua estratégia de venda, com a sua estratégia de atendimento. Se você quiser adicionar algumas ações personalizadas no seu bot, entre uma uma ação e outra nós temos esse botãozinho de mais. Clicando aqui em mais eu tenho diversas possibilidades. Eu posso aguardar resposta, enviar mensagem, enviar resposta rápida pré-definida, adicionar uma nota, adicionar etiqueta, remover etiqueta, atribuir agente, atribuir uma equipe de atendimento. Eu posso ter as opções lógicas, nova escolha ou definir uma variável. Então tem diversas opções muito legais para personalizar o seu bot. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso fluxo. Eu quero que assim que a pessoa enviar uma mensagem, eu envie uma sequência de mensagens diferente para ele, um novo fluxo aqui de automação. Então depois do aguardar resposta, eu vou clicar aqui em mais e vou adicionar uma lógica de nova escolha. Qual é o título dessa escolha? Eu vou chamar ela de garantir vaga. Ou seja, qual é o acionamento dessa opção? A última resposta do usuário, se for igual a garantir vaga, aí eu vou ativar essa condição. Aí eu vou clicar aqui em salvar. Essa informação precisa estar exatamente como o usuário vai responder. Então se lá na sua mensagem em massa você colocou um botão garantir vaga, se ele clicar no botão, ele vai ativar essa ramificação do seu bot. Então vou selecionar aqui o garantir vaga, vou clicar em salvar, e daí eu já tenho uma segunda ramificação. E agora eu vou adicionar uma ação. Qual ação é essa? Eu vou enviar uma mensagem para ele. Qual mensagem pode ser? Pode ser uma mensagem de boas-vindas. Eu vou colocar essa mensagem aqui. Olá, muito obrigado pelo seu contato. Seja bem-vindo aos cursos do Darlan. Por favor, me diga o seu nome. Clico aqui em salvar. Agora o que eu preciso fazer? Adicionar uma ação. E eu preciso aguardar resposta. Eu preciso aguardar que o usuário responda para que o bot não saia enviando diversas mensagens. Clico em salvar. E agora eu adiciono uma nova ação. Eu vou vir em definir variável. Qual é a variável? A variável nome, porque ele vai enviar o nome dele conforme eu pedi na mensagem. Essa ação será o quê? Será substituir o texto. Qual será o valor? Aqui eu vou clicar nessa opção e eu tenho aqui a última resposta do utilizador. Ou seja, o que ele digitar será salvo no campo nome. Daí eu clico aqui em salvar e eu já defini essa variável. Nesse exemplo de variável eu coloquei o campo nome. Mas você pode pedir o e-mail, você pode pedir o CPF, você pode pedir a informação desejada e salvar aqui a informação. Se eu quisesse pedir o e-mail, por exemplo, eu venho aqui, depois de definir variável, adiciono uma ação. Eu vou enviar uma mensagem e vou colocar a mensagem. Olá, muito obrigado. Agora qual é o seu e-mail? Como na mensagem anterior ele já respondeu o nome, eu poderia colocar assim, Oi. Aí eu venho aqui nessa opção de variável e coloco aqui o nome. Oi, nome. Muito obrigado. Porque daí ele vai colocar o nome dele, né? Oi, Paulo. Muito obrigado. Por favor, escreva seu e-mail. Clico aqui em salvar. Eu preciso aguardar a resposta. Vou adicionar uma ação, que é uma variável novamente. E daí vou selecionar a variável que nesse caso é o e-mail. Ele vai substituir o texto com a última resposta do utilizador, que daí vai salvar o e-mail lá na ficha dele. Ao invés do definir variável, eu poderia usar uma outra opção também. Eu aguardo a resposta, clico aqui em adicionar a ação. Eu tenho essa opção editar campos de contato. Eu posso selecionar um campo, né? Tenho aqui o nome, nota, URL, e-mail. Eu vou selecionar aqui e-mail, por exemplo. Então, eu adiciono no campo e-mail, na ficha do usuário, a informação que ele acabou de preencher. A última resposta do utilizador. Isso aqui serviria também para o CPF, para qualquer outra informação. Clico aqui em salvar. Ele vai funcionar também, editar campos de contato. E agora eu adiciono a ação. Eu vou enviar a mensagem. Eu já peguei as informações que eu gostaria. Então, agora eu posso enviar informações do meu curso, por exemplo, ou do meu produto. Então, eu coloco, obrigado, para completar sua inscrição basta acessar o link abaixo. Aí eu posso colocar o link da minha página de vendas, da minha página de curso. A seguir, alguém da nossa equipe entrará em contato com você. Clico aqui em salvar. E daí eu posso vir aqui em adicionar ação, atribuir a um agente específico ou atribuir a uma equipe. Nesse exemplo, eu vou colocar aqui atribuir agente. Aí você pode selecionar aqui os usuários que estão cadastrados na ferramenta. Vou colocar aqui o Carlos. Clico em salvar. E beleza. Se ele realizou esse fluxo, vai acontecer tudo isso aqui. Chegou no final, eu atribuo ele a um atendente específico. Aí a partir desse momento ele é atendido por esse usuário. Lembrando que você já tem as informações dele, caso você queira fazer um segundo contato. Seja por e-mail, seja pelo próprio WhatsApp que você já tem a informação. Então é uma ferramenta muito interessante para você automatizar o atendimento. Aí depois de fazer as configurações, aqui na parte superior nós temos o publicar projeto. Você estará salvando aqui o seu bot. E outro recurso sensacional aqui da Cowbell é o simulador de bot. Aqui na parte superior nós temos o executar simulador, que você vai testar esse chatbot que você acabou de criar. Para você usar esse recurso é só clicar aqui, será aberta essa janelinha e daí você vai simular como se o usuário estivesse enviando uma mensagem. Para testar o seu bot, ativou aqui o simulador de bot, você vai digitar a informação, uma mensagem. Aqui no caso garantir vaga, exatamente como fizemos a configuração aqui. Vou clicar em enviar, o que vai acontecer? Ele já vai fazer a sequência. Então, olá, obrigado pelo seu contato, seja bem-vindo aos cursos do Darlan, por favor diga o seu nome. Então, vou digitar aqui Evandro, vou clicar em enviar. O que vai acontecer? Ele já setou aqui algumas variáveis, qual é a ação e ele vai dar um replace, ele vai salvar o valor Evandro dentro aqui da ficha. Muito obrigado, por favor escreva seu nome, seu e-mail. Então, vou digitar, clico em enviar, ele já vai salvar também essa informação. Aí ele falou, obrigado por completar sua inscrição, basta acessar o link cursos, a seguir alguém da nossa equipe entrará em contato com você. Aí o que acontece? O bot já foi encerrado porque ele já atribuiu a um usuário. Então, esse aqui é o simulador de bot, um recurso bem legal para você já testar diretamente aqui na ferramenta como está o funcionamento aqui do fluxo. Depois de testar o seu bot é só clicar aqui em publicar projeto, clica em confirmar. E voltando aqui para o menu bots, você tem acesso a todos os bots que você criou. Clicando nos três pontinhos, você tem a opção desativar bot, no caso esse aqui está ativado. Você pode editar o bot, duplicar o bot ou até mesmo excluir. Se você tem aqui um segundo bot e você quer ativá-lo, é só clicar nos três pontinhos, selecionar a opção ativar bot. Se você quiser editar o bot, é só abrir nos três pontinhos, editar ou você clica em cima do próprio bot e daí você já abre o editor que é extremamente simples de fazer as modificações. Pessoal, eu acabei de enviar aqui uma mensagem em massa aqui no celular para testar o garantir vaga e a gente ativar o bot. Então, tem aqui a mensagem como se fosse um envio em massa divulgando um curso, um produto. Tem aqui a opção garantir vaga, eu posso tanto clicar no botão ou então digitar o garantir vaga. Então, eu vou digitar aqui para a gente testar, coloquei as informações, vou clicar em enviar e daí já recebi aqui a primeira mensagem. Olá, muito obrigado pelo seu contato, seja bem-vindo ao curso Darlan, por favor diga o seu nome. Eu vou colocar aqui Darlan, vou colocar Evandro, né? Evandro, clico em enviar. Muito obrigado, por favor escreva o seu e-mail, que daí ele já está ativando a segunda mensagem. Clico em enviar e daí ele já mandou aqui o link para que eu possa acessar a página de cursos nesse exemplo. Obrigado, para completar sua inscrição basta acessar o link abaixo. Coloquei aqui a minha página de cursos. A seguir alguém da nossa equipe entrará em contato com você. E daí, lá na Calbel, aqui no menu conversas, já vai aparecer aqui como Darlan Evandro a informação, porque eu já usei o bot anteriormente. Mas aí vai ter todo o histórico aqui de conversação, ele já será direcionado para o usuário específico. E daí, para o usuário que foi atribuído esse contato, ele pode vir aqui e ver todo o histórico de conversa, enviar aqui uma mensagem, prestar o atendimento para esse usuário. Então é uma ferramenta bem legal, bem completa, que funciona de uma forma bem legal aqui esse recurso do chatbot. E isso daqui é só um gostinho para vocês terem uma ideia do potencial da criação de bots usando a Calbel. No vídeo passado eu mostrei como você faz o envio em massa. Hoje nós falamos sobre o chatbot e no próximo vídeo eu vou me aprofundar no uso de multilinhas, que é a possibilidade da sua empresa ter mais de um número de atendimento na mesma ferramenta. Na verdade, a sua empresa pode ter múltiplos canais, múltiplos números e esse é o assunto do próximo vídeo. É de fato uma ferramenta para profissionalizar o atendimento na sua empresa. Por isso, é importante que você clique no Inscreva-se aqui do canal para receber as novidades e ser notificado assim que o próximo vídeo for publicado. E para testar agora mesmo a Calbel é só clicar no primeiro link aqui na descrição e fazer o seu cadastro. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.